Se você tem dificuldade em manter constância, em estudo, organizar o seu trabalho, mesmo as matérias que você precisa estudar e que você precisa fazer no dia, esse vídeo é pra você. Pois bem, eu sou o professor Humberto Quezado e eu sou um grande entusiasta da inteligência artificial. Eu tenho até um outro perfil no Instagram sobre arte com inteligência artificial que eu te convido, inclusive, a segui-lo. Lá eu coloco as imagens que eu gero nas plataformas de geração de imagem por inteligência artificial e coloco o prompt que eu utilizei pra você também, a partir dele, fazer a sua própria arte. Muitas dessas criações de imagens são gratuitas. Algumas são pagas. A MidJourney, por exemplo, é paga, mas tem outras que são gratuitas, enfim, que você pode utilizar. Mas não é só pra arte que eu utilizo inteligência artificial. Eu utilizo pra potencializar o estudo, pra potencializar a capacidade de organização. Muitas pessoas utilizam as inteligências artificiais baseadas em texto de maneira superficial. É pra sugerir um nome? É pra alguma ideia, alguma coisinha? Poucos conseguem compreender e mergulhar em engenharia de prompt. Isso daí exige conhecimento pra saber como é que a máquina entende a tua linguagem e como é que ela vai te responder? Você sabendo disso, você tem como potencializar tudo o que diz respeito à inteligência artificial. Ela vai conseguir te ajudar em todas as áreas, principalmente na parte de organização e até mesmo te ajudando a aprender conceitos. E esse é o motivo desse vídeo. Eu não sei se você sabe, mas eu sou professor há mais de 10 anos e eu sempre utilizo uma técnica Feynman, que é uma técnica criada por um cara chamado Richard Feynman, que simplifica conceitos e passa conceitos simples a partir de conceitos que parecem complexos. Você simplifica as coisas e transmite pra alguém. A partir dessa técnica, modificada em alguns pontos, eu criei o meu método de ensino. Então, como é que a gente pode utilizar a técnica Feynman na inteligência artificial? Através do prompt, certo? Do jeito que a máquina reconheça o que você quer, reconheça o que você precisa, reconheça as suas falhas e possa te dar o prompt do jeitinho que você precisa pra você, a partir dele, fazer com que a máquina seja, de fato, o teu assistente de estudos. Basicamente pra isso que ela serve. Você vai dizer pra ela o que você precisa aprender, vai dizer pra ela como ela deve te responder, pra que você, junto dela, vá construindo o conceito que você deseja ou precisa aprender. Então, é basicamente isso. Aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o prompt. Feitinho, prontinho, pra você utilizar no chatbot, na inteligência artificial da sua preferência, e a partir daí você vai construindo o conceito que você deseja aprender. Eu espero que você faça um bom uso dele. E fique à vontade pra críticas, fique à vontade pra mandar suas mensagens, e também se considere me seguir no YouTube, no Instagram, não só no meu perfil aqui, como também no meu perfil de artes, o visõesartísticas.ai. É isso, moçada, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, fiquem com Deus e valeu! E aí Obrigado.